Não temos medo, o Lucas Veríssimo do Corinthians faz alguns comentários antes da partida histórica contra o Manchester United, a final do Mundial de Clubes. O Corinthians não tem medo mesmo, cara. Estamos aqui pelo segundo ano seguido. No primeiro, vocês estão ligados, a gente bateu na trave, não deu o Mundial, mas hoje a gente pode sim conquistar mais um Mundial para a história do Corinthians. Se você acredita ou não, chega comigo e vamos, porque hoje, pai, hoje tem emoção de verdade. A artilharia do Mundial de Clubes está toda do ultimão, dois para o Gabi, dois para o Yuri e dois para o Ângelo Bordes. Simplesmente o nosso trio ofensivo funcionou e funcionou demais para cima do Columbus, foram 6x0. O United só bateu, mano, com o Elengar, 1x0, 1x0 chorado para cima do Awali, a gente tem chance sim. O nosso elenco está 100% praticamente fisicamente aí, só o Zé Gabriel que está seta para baixo, porém ele está 100%. Então a gente inicia com esse elenco mesmo, formação máxima, o trio ofensivo que meteu dois cada um e olha só como está o United. É, mano, o Cristiano Ronaldo está no banco e ele deve estar com 40 anos de idade, só está com 77 de over ou de repente ele seja um Cristiano Ronaldo regenerado. Então vamos lá, rapaziada, climão de final de Mundial de Clubes. O Corinthians é o Brasil nessa decisão, queiram sim ou queiram não, cara, vão ter que segurar a gente. Corinthians vs Manchester United está amando a série, eu sei que está, seu vacilão, mas não deu like ainda, então estoura ele agora. Se inscreve aqui embaixo, se não é inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, porque inclusive tem uma enquete para a gente decidir algumas coisas sobre essa série, mano. Está emocionante demais, vamos lá para dentro, saibam aí quem é novo no canal, não tem reset, meu parça. A gente pode sair daqui tomando 5x0, pode sair vencendo por 1x0, goleando, que se dane. Aqui é emoção, por isso que a gente vai na flor da pele, elenco do Corinthians no talo, 100% fisicamente, todo mundo, os 11 titulares, e olha o United, cara, tem um ataque de respeito, né, o Sancho está jogando muito, o Bruno Fernandes é o meio atacante, já tem 87 de over, tem muita qualidade aí o português. Mas vamos, cara, o Corinthians também está com um time muito forte, um time muito entrosado, aí o Tahit Chong, esse aí é o nosso grande Velasco, o meio atacante do timão para esse jogo. Bora, 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 autoriza o árbitro, começou a final do Mundial de Clubes. Vamos tocar a bola ali, já sai na boa, aproveita a passagem do Emerson Royal. Jogou muito tempo na Inglaterra, conhece o time do Manchester, aí o Emerson girou sobre 2, cruzou para o Gabitinho, a defesa corta antes, aí já tem que ficar ligado, hein, velho. Bruno Fernandes, o pensador do time, com o Rashford, Chong, abre uma jogada lá para o Alex Telles, aí o brasileiro tenta dar velocidade, Emerson já dá o combate, vamos lá, Velasco, bola com o Sancho, opa, o Chong estava livre, hein, cara, a gente tem que dar uma consertada nesse sistema de marcação. Tem bola agora para o timão no ataque, vamos tabelar aí com o Emerson, dá um pouco de velocidade, a gente está usando muito a direita nesse início da partida, principalmente pela experiência, como eu disse, do Emerson, que conhece muito bem o Manchester, aí bola com o Gabi, tentou o giro, Velasco pega a sobra, Gabi na vantagem, cara, essa era no Yuri Alberto. Tem o Sancho, Alex Telles, tabelinha, Rashford, são 12 minutos de duração nível lenda para quem não conhece o canal, vamos ficar ligado porque eles têm muita qualidade também, é um time cascudo, um time já experiente e bem entrosado também, olha a bola que tentaram meter ali, Veríssimo bem demais faz o corte, bola pelo alto, o Yuri não ganha, vai mais uma para o time inglês, é o Rashford, Marcos Rashford comeu, mosca João Vitor, a gente só está com ele, aliás, o João está no time, o Nino deve ter lesionado aí nas semifinais, o único desfalque, mas o João Vitor, cara, também é como se fosse um titular ali da defesa, totalmente entrosado com o restante do clube, do time, tem bola no Alex Telles, abriu essa jogada, o Sancho, o Chong, tentou bola para o Pogba, Pogba bem ofensivo nesse início de jogo, hein, cara, ele aparecendo lá quase que como um centroavante, o Corinthians pega essa bola, tem contra-ataque, Yuri está pedindo, o Ângelo já domina, chamou, ah, o Ângelo Borges, um pouquinho, a frente era uma tabela com o Yuri Alberto, mas tem o Corinthians de novo, a gente está controlando bem aí o meio campo, Gabi volta muito para buscar a jogada, 18 minutos de partida, terra, Andréas Pereira também já jogando ela com o Bruno Fernandes, o Andréas com o Yes, passe muito bem o Corinthians na sua passagem ali pelo Flamengo, olha o Rashford, vai bater, bateu o guardou, bateu o guardou, cara, é isso que não pode acontecer, velho, é isso que eu estava com medo, os caras têm entrosamento, os caras sabem jogar muita qualidade no passe, a gente não pode deixar no mano a mano, e deixamos, cara, e deixamos, o João Vitor saiu muito mal ali, tomou o giro nas costas, infelizmente o Nino está lesionado. Boa, Zé, Zé Gabriel retoma para o Timão, esticou ela para o Gabi, Ângelo Borges, aí toca, vai, 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 que bola para o Gabi, ah, está marcado em impedimento, se tiver meia chuteira, velho, ah, ele estava, estava um pouquinho à frente, Andréas Pereira, vai controlando o jogo Manchester United, mas o Corinthians é rápido, vocês estão ligados, vocês conhecem esse time, tentativa de lançamento ali, a gente está meio apavorado, cara, sendo sincero com vocês, a gente não está conseguindo desenvolver o nosso futebol, né, aquela tabela ali entre o trio ofensivo, mas quem sabe agora, Gabi tenta o giro ali, arrupar se o Varane já está com ela, o Andréas volta no De Gea, batida para frente, esticou tentativa ali para o Sancho, para o Tahit Chong, Ivan chega, dá o balão, aí o Gabi domina, Ângelo, nossa, a gente está errando, velho, está errando alguns passes aí bem idiotas, Chong, tentativa de passar entre dois, ele tomou a falta, é tudo o que o United queria, mano, uma bola ali, ah, meu Deus, cara, vamos lá no manual com o Ivan, essa pode ser perigosíssima, Bruno Fernandes bate muito bem no manual, a gente pega, teve um desvio na barreira, aí ajudou bastante, vamos lá, Maicon, chumbo grosso, acelera para o timão, aparece ali o Gabi, protege, devolve, vai na boa, Maicon, já tem o Emerson, ele tentou, ele tentou, mas foi desarmado, Tahit Chong, é bola para o United, vem demais, olha onde estava o veríssimo para dar o bote, Corinthians subindo o sistema aí de marcação, a linha de marcação, e cara, olha, está passando, Yuri Alberto, ah, parou de correr o Yuri, cara, era para lançar nas costas do Varane, o time não está se entendendo, cara, não está se entendendo para as tabelas, aí vem o Chong, tentou passar ali, vamos lá, João Vitor, errou o passe, está com o time do United, Alex Teles comeu, Mosca Emerson, Royal roubou, essa agora tem, é mano, contra mano, todo mundo ali no ataque, passa o Gabi, toma, Gabi, ah, vem, para, Gabi, gol, ele voltou, olha a folha do zagueiro com o De Gea, mano, a gente se acreditasse, a gente chegava nessa, vai lá de novo, o Gabi parou de correr, mano, eu não sei o que eles arrumam na final do Mundial, aí o Angelo Borges chegou, para cruzar, bateu direto, ai, eu queria surpreender o De Gea, velho, mas essa bola era para tocar, cara, sinceramente, olha só, Angelo Borges, olha quem estava chegando, cara, Velasco, Velasco apareceu livre, pedindo a bola, 42 minutos, o jogo está bem disputado, cara, a gente está na partida, a gente não está perdendo, a gente está perdendo, aliás, mas não está jogando mal, e está jogando de igual para igual, vamos lá, aparece, mano, toma quieto, Angelo, é hora do moleque aparecer para o jogo, já tirou o baile, chamou ele para o baile, vai, 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 Angelo Borges, bola para o Gabi, defesaça do Angelo, tu, De Gea, para tudo, velho, como que o De Gea defendeu essa bola? O Timão chegou, o Timão veio para cima, essa tem que ver na câmera, olha o Gabi, olha o Gabi, olha o Gabi, fez tudo certinho, De Gea é a monstrão, velho, De Gea é a monstrão, olha como ele fez a defesa, com a mão direita, e ela ainda beija o travessão, antes de sair para o lado, Corinthians joga muito na reta final, quase empata aí no primeiro tempo, mas vamos pressionar a saída de bola, o Varane, Varane se complicando, acaba aí a primeira etapa, velho, Corinthians está bem, por enquanto eu não vou colocar o Coutinho, cara, se a gente não conseguir empatar até os 60 e poucos, aí a gente mete o Coutinho para jogar ao lado ali do Velasco, e tira um volante, no caso o Zé Gabriel, Sancho, Pogba, já tem bola ali, arana de cabeça, está parando, falta para o United toda hora, velho, esse juizão, vou te falar, ele é puxa saco de time europeu, olha onde que o João Vitor fez falta no Pogba, cara, ele, ah, não dá nem para falar, velho, vamos lá para o lance, Bruno Fernandes, vai meter essa na área para o Chong, tá, a gente Chong apara aí para o Andréas, e tem o Sancho, o Andréas de novo, girou, ele deu outra falta, velho, ele para toda a bola, toda a bola é para o Manchester, cara, toda dividida, pode ser o que foi, ele vai marcar falta, olha aí, ah, será que pegou, cara, será que pegou realmente? É uma falta perigosíssima, vamos de manual novamente, aí o Bruno Fernandes, preparou, bateu em cima da barreira, veríssimo, bem demais, tem contra-ataque bebê, vamos lá Yuri, está passando o Gabi, vamos lançar, vamos lá, para brincar contra o Baile, quase deu ruim, esse zagueiro entrega, esse zagueiro entrega, cara, vamos ficar de olho nele, aí o Pogba, faz o giro toca, mais uma do United, Corinthians não começou bem no segundo tempo, tem bola ali de tabela, opa, 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 Rashford, vai encarar, Rashford, já perdeu, Guilherme Arana, manda para o Velasco, agora tem qualidade ali para o passe, esticou ela no Yuri, olhou o Gabi, devolveu, foi no Velasco, vai Velasco, que bola para o Angelo Borges, botou na frente, perdeu, 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 essa bola não entrou, era chance de ouro, mais uma do Timão, Angelo Borges não pode ser culpado, por isso que ele fez tudo certo, cara, a gente tirou dois ali, essa puxada para o lado, a gente tirou dois da marcação, mas o chute passou isso aqui da trave, na moral cara, Corinthians, estou orgulhoso desse time, a gente está jogando de igual para igual, até melhor que o Manchester, depois a gente ter tomado um a zero, ah, que presente foi esse, vai o baile, o Angelo vai fazer um salseiro nesse cara ainda, ainda vai cara, o Angelo Borges é liso, tem bola adiantada ali, já forçou o passe ao Arana, recupera, está com o Timão, vamos inverter lá no Emerson, boa jogada hein cara, de latera para latera, aí o Emerson já viu o Angelo, chama mais atrás o Maicon, Chumbo Grosso, manda por cima, boa no Yuri, ah, parou para o Gabi, Gabigol, está se escondendo atrás do zagueiro, pressiona aí a saída de bola, o Manchester está sentindo, está vendo que a gente está pressionando, eles estão rifando bola, um time europeu que não sai de pé em pé mano, é porque a situação está ruim para eles, vamos lá Zé, Zé Gabriel dominou, eu já estou apertando, vocês viram que eu estou apertando, para ele dar o passe de primeira, mas ele dominou e deu a bola para o Manchester, veríssimo, bem demais, aí o Gabi, limpa ela, vamos lá, Angelo Borges devolve para o Gabi, a tabela acontece, vai Timão, vai Timão, Yuri Alberto limpou, meteu bola para o Velasco nas costas, vai Velasco, vai, ele passou cara, ele passou e não pegou, mais uma para o Timão, Michael Fura, aí o Chong, é o contra, ataque do United, tem bola ali, vamos parar, se não der na boa, a gente para na falta, tem bola para o Rashford, chegou, João Vitor, está na hora né velho, está na hora de mexer, eles estão mexendo também, vamos lá cara, metade aí do segundo tempo já foi, esse time está, eu estou orgulhoso desse time, mas a gente quer mais cara, a gente quer mais, vamos lá Coutinho, Velasco, dois meias atacantes, a gente só deixa o Michael, é uma formação que a gente usou muito aí na Libertadores, e deu muito certo cara, vamos ver se vai dar de novo, Timão agora bem mais ofensivo, sai um volante, entra o meia atacante, Coutinho na partida, cara que jogou muito tempo no futebol europeu, também conhece o Manchester, ainda mais na passagem pelo Aston Villa, tem bola aí no Greenwood, vai bater, ele entrou no lugar do Rashford, será que foi? Olha o Ângelo, tentou o tapa ali de primeira, acabou errando, mas era uma grande chance que a gente tinha no contra-ataque, tá Hitchong, marcado, o Emerson chegou, boa Emerson, raçudo demais, o nosso lateral direito, aí tem bola já no João, de três dedos para o Arana, vamos lá Corinthians, se mandando para frente, está dando espaço, uma avenida para o Arana, olha o que eles fizeram, apareceu o Gabi, chegou, tocou para o Ângelo, vai pintar o gol, ela sobra no De Gea, goleirão bate ali para frente, está todo exposto o time do Corinthians, o Manchester vai aproveitar, a gente está sabendo disso, mas é o que temos que fazer, tem que arriscar também, aí o Rashford, ele não saiu como eu pensei, bola no Chong, Ivan sensacional, Ivan, e o Corinthians desce de novo, o jogo está mano, para teste de cardíaco, sim senhor, é Laika, tem bola do Coutinho, o Coutinho errou, aí complicou cara, devolveu bola para o Manchester, bota mais uma com ele, agora acerta o passe, vamos Yuri, passe Yuri, vai, vai, Angelo Borges está pedindo, Yuri tentou, era a bola do jogo, girou sobre o João Vitor, comeu, mosca João Emerson, Royal volta para salvar o Timão, aí tem Coutinho já limpando, errou o passe, mas briga Michael, Chumbo Grosso mete ali, o Gabi busca, tocou, nossa, a gente errou o passe, moleque, 77 minutos, mais uma, vai lá, vai lá, briga time, aparece, não dá cara, baile, Andréas Pereira, bola para o Varane, o zagueiro vai tocando, olha o Andréas, está fazendo o papel de terceiro zagueiro nesse momento, muito recuado o Manchester, tem bola aí para o Michael, vai Michael, Chumbo Grosso chegou, tocou para o Gabi, é agora, devolveu para o Velasco, gol do Corinthians, é do Timão Velasco, aos 81 minutos, valeu mano, valeu mais do que merecido, a gente criou várias chances incríveis, aí vai para cima, Chumbo Grosso para o Gabi, não quis se consagrar, não foi comia, rolou para o lado, o Velasco estava livre de marcação, bate ela no contrapé do De Gea, o Timão empata, final do Mundial, que jogo é esse meu irmão, apesar do Velasco fazer o gol, cara, ele está muito cansado, a gente vai ter que sacar ele, eu vou meter o Willian, a gente vai continuar com os dois meias atacantes, porque está dando certo, eu sei que é arriscado, mas cara, não convém a gente botar o Xavier, vamos botar, vamos ser sinceros, o Ângelo está cansado, vai o Willian então para a ponta direita, vamos voltar com os dois, um meia de ligação e um volante, deixa só o Coutinho armando, porque o Manchester vai vir com tudo, e a gente agora está pelo menos empatando o jogo, tem mais uma tranquilidade para sair jogando, esse é o esquema, mas o Arana também está bem cansado, vamos ter que sacar ele, vai Ayrton Lucas, o Emerson Royal, vamos colocar a experiência do Fagner, Corinthians mexendo para caramba, na medida do possível, é o que a gente tem para fazer realmente, 81 minutos, Memphis Depay entrou no United, camisa nova, e o Pogba saiu para a entrada do brasileiro Fred, aqui o Timão recupera, vai sobrar, sobrou com o Yuri, Yuri Alberto, o cara que chegou junto demais na Libertadores, vai voltando no brasileiro aliás, ele decidiu virando contra o Galo, o time está bem comportado, vamos na manha, que o Manchester, e eles já foram com o zagueiro, já foram com o zagueiro para o ataque, a dividida do Coutinho ali, o juiz não marca falta, tirou, afastou mal demais o Fagner, a batida do Fred Ivan estava ligado, o Manchester se mandou para o ataque, a gente vai ter espaço, mas também vai ter sufoco ali, quando eles atacarem, está o William passando, esticada para ele, veterano William, 36 anos, se eu não me engano, chegou cruzando, o Yuri estava livre, era um pouquinho para trás, para o goleiro não chegar a tempo, para na falta, para na falta, que já tem um cara ali livre, batida em cima do Xavier, volta mais uma lançada para o baile, o zagueirão que se mandou para o ataque, aqui o Veríssimo, volta ela, tranquilo, bate para frente Ivan, marcação ali, todo mundo em cima dos nossos jogadores, o William quase fica com ela, são dois de acréscimo, De Gea e Zola, aí sobe alto, sobe não Maicon, por que ele não subiu, bola está com o United, é lateral para a gente, rifa ali só para aparecer na jogada, vamos bater para frente, vamos tentar uma ligação direta, manda aí cara, para quem sabe ter mais um ataque, é o último lance, se o Andreas entregar, como entregou na Libertadores, com Flamengo e Palmeiras, a gente virava esse jogo, apita o juiz, fim de papo, vamos para a prorrogação, meu irmão, isso é Mundial de Clubs, isso é Canal Geração Gamer, é emoção a flor da pele, quase que a gente está equilibrado, na posse 48 para a gente, 52 para eles, 4 finalizações do Timão, 6 do Manchester, vamos lá então para o segundo tempo, a gente tem mais uma alteração, se eu não me engano, mas por enquanto não vamos fazer ela, vai que alguém se lesiona, bola está rolando, e o Gabi já toca no Willian, já viu, é a nossa jogadinha rápida, mas eles chegam sempre dando tranco, Manchester continua, com o zagueiro Baile, Baile, Baile lá no ataque, aqui o Ayrton Lucas dispara, vamos trazer para frente, chega a marcação, esticou ela no Yuri, vai para o cruzamento, olhou para a área, que bola para o Coutinho, o De Gea foi muito esperto, Rashford voltou aí com o Fred, cara, voltou na fogueira, quase se complica o Manchester, De Gea novamente no balão, eles só estão no chutão, cara, o Manchester já não tem mais aquela qualidade, já não tem mais aquela tranquilidade, de time europeu, eles estão no apavoro, aí bola para o Willian, olhou ali, experiência do Willian com o Coutinho, já viu a frente tentativa, uma, duas, brigou, ganhou, ficou para chutar, faltar nele, seu juiz, ele não marca, tem bola para o Manchester, brigou, Xavier entrou bem demais o garoto, desarma ali, mas ela volta, aí o zagueirão do United lá no ataque, bola para o João, vamos sair tranquilo, cara, tem opção, vai lá Ivan, boa, aqui mano, a gente não tem sangue quente, é sangue gelado para sair jogando, Gabi, bola para o Willian, cadê o nosso lateral, o Fagner não veio, o Willian está esperando, aí é a experiência, mano, mas a perna já não vai render tanto, ele passou, chegou, vamos Fagner, vamos, vamos, vamos time, vai sobrar mais uma, Lucas Veríssimo em cima do Bailey, boa Veríssimo, o Willian deu opção, aí o nosso ponta direita, vai encarar o Willian, para o chumbo grosso, deixa ele chutar, não deixaram, bola no Coutinho, vai uma, vai duas, defendeu o rebote, Michael, Michael, estava sem goleiro, veio, e não estava impedido, mas ele chegou chutando, realmente estava quase que sem ângulo, mas o Coutinho criou uma grande chance, Bruno Fernandes saiu também, cara, os medalhões do United estão saindo todos, vai lá, acabando o primeiro tempo, aí o Fred com o Greenwood, Memphis Depay, o BLE, e Bissaka está livre, chegou como pôr de cruzamento, vamos Willian, volta para ajudar a defesa, bate para frente, não tem acréscimo, chutou, falta nele, não vai ter acréscimo, cara, vai acabar, e o primeiro tempo, a gente vai fazer a última alteração, visando sim vencer esse jogo, Ivan bate para frente, acaba o primeiro tempo da prorrogação, e equilibramos agora, igualamos a finalização, e praticamente 50 a 50 de posse de bola, caras, a gente já tem as 5 alterações, mas como é prorrogação, a gente ganha mais uma, então temos mais uma, quem eu coloco, cara, o Yuri, Yuri Alberto, está cansado, vamos lá então, Roger Guedes, é tua chance de se consagrar, moleque, mais uma chance para ele, já estou sem voz, mas que emoção, esse Mundial de Clubes, segundo tempo da prorrogação, está rolando, segue totalmente no ataque, desde tomar o empate, o Manchester, aí o Bailey, nossa, Greenwood, para bater, bateu em cima, é contra, ataque do Timão, já vier rolar essa, o Chumbo Grosso, está passando ali, esticou demais, cara, é lá no Michael, com o velho, vai Gabi, pegou a nossa, vamos que vamos, Roger Guedes, está fresquinho no jogo, olhou, deu tapa no Coutinho, menino Couto, esticou para o Gabi, bola não passa, é do United, e olha o Bailey, aí é tua João, João Victor volta, cara, o nosso lateral está livre, o Ayrton Lucas, o Ivan viu bem, saiu jogando, vamos, aparece Roger Guedes, é teu irmão, manda para o meio, de três dedos no Coutinho, devolveu, para trás no Michael, olha o William passando livre, olha o William, invadiu a área, olha o William, olha o William, olha o William, o Roger Guedes, invadiu a área, o Roger Guedes, gol, gol, com o Corinthians, o Timão vira, o Timão vira, na prorrogação, no segundo tempo, o Roger Guedes, o iluminado, predestinado, o cara que entrou, o cara que chegou, para balançar a rede, eu até falei errado, entrou dentro da área, área não, mano, é área, viramos, molecada, viramos o jogo, olha aí, o veterano William, o cara que sempre resolve, por isso que a gente nunca vendeu ele, ele segue desde o início da série, Roger Guedes, a mesma coisa, o Timão vira, a gente não tem mais alteração, mas agora recua, fecha a casinha, só contra-ataque bebê, aqui o Gab, botou o Roger Guedes, contra o Varane, Roger Guedes quase pega, o Enoode, já no susto, mano, está levantando bola ali, Deus ará, aqui o Coutinho, opa, foi falta, ele não deu, ele não deu, o Memphis é pai, girou, tocou no B, ele, vai, tira, Veríssimo, volta ainda com o Fred, e olha o perigo, bola na área, João Vitor, afasta a chave, é rasgar para o meio, 116 minutos, vamos até o 120, provavelmente mais um de acréscimo, aí o De Gea bate lá, tenta a jogada para o Bissaka, William Baixinho tentou, mas não pegou, mais um chuveirinho ali para frente, Lucas Veríssimo, tranquilo pai, tranquilo, aí o Ivan, bota a bola ali que é tua, mano, vamos trabalhar a jogada, Ayrton Lucas, ninguém aparece, vai ter que chutar, vai ter que chutar, e cavou a falta Ayrton Lucas, e agora mano, a gente tem que acertar esse passe aqui, para segurar ela lá na frente, aqui o Ayrton Lucas, vamos lá no Roger Guedes, e que bola, e que bola para o Roger Guedes, vai acabar o Mundial Ultimão, que é o terceiro, o Roger Guedes invadiu a área, rolou para trás, acabou, acabou, o Corinthians, é campeão mundial, e Ayrton Lucas, pela terceira vez, em toda a sua história, a história. Música Ayrton Lucas, Ayrton Lucas, Daí mano, ele está levantando o caneco, Gabigol, a gente poderia colocar o William, assim como colocamos na Libertadores, mas vocês viram, que a gente deu a abraçadeira para o William, mas quem levantou na época lá, foi o Veríssimo, então mano, está meio que bugado isso, tá, e o Gabi então, com o Mundial, ele também merece mano, por ser artilheiro da Libertadores, dois anos, está brigando aí também, no Mundial, o Timão Conquista, que final, que final foi essa, e olha como foi disputado mano, sinceramente, sete finalizações, para cada lado, 50, 50% de posse de bola, que é mais do que isso mano, comenta aí, se vocês querem mais uma temporada, a quarta temporada, aqui da nossa Márcia, ou se depois de conquistarmos aí o Mundial, a gente deve encerrar, comenta aí o que eu quero saber, fiquem ligados, no próximo episódio, que pode sair, tamo junto, e até lá,